E aí galera do YouTube, recentemente saiu o trailer do Besouro Azul e nesse vídeo eu vou reagir a esse filme. Pra quem não sabe, o Besouro Azul é um dos super-heróis desse comics, né? Então eu fiquei sabendo desde ontem que eles iriam lançar um novo trailer, né? No caso, o primeiro trailer mesmo oficial e completo do Besouro Azul e eu decidi trazer esse vídeo aqui reagindo a esse trailer juntamente com vocês. Então não esqueçam de fazer aquela parada que é super importante, deixar o like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo. Vamos lá assistir esse trailer aqui em 5, 4, 3, 2, 1, bora! Olha lá o Shoro Manoela, não sei pronunciar o nome dele. Tá bonito, a qualidade... Provavelmente a família é dele ali. A Bruna Marquezine, velho! A gente já sabia que ela ia aparecer. Opa, esse daí a gente já tinha visto, só que não com boa qualidade Uau agora, né? Ih, mané! Tá bonito, hein? Os efeitos são maneiros. Pelo menos eu tô achando interessante. Caraca, velho! Estranho pra caraca também, tá? Estranho, mas estranho no bom sentido. Maneiro, maneiro. Show! Show! Em agosto. Vai demorar um pouquinho, né? Cara a cabeta bem maneiro Caraca Caraca velho, tá maneiro, tá maneiro Realmente trouxe uma vibe estilo Power Ranger ali no final Mas ficou maneiro, pelo menos eu gostei Vai dar polêmica isso daqui, cara Chamou o Batman de fascista, velho Cara, esse trailer tá muito legal, mano Tá muito maneiro Eu vou até voltar aqui pra poder ver uma cena específica Porque eu percebi Que além da Bruna Marquezine estar nesse filme Sendo aparentemente um par romântico do personagem Do ator Xolo, né Que vai interpretar o Besouro Azul Ela vai ter uma influência muito Uma importância muito grande nessa produção Nos acontecimentos desse filme Eu realmente, sinceramente gostei pra caramba desse trailer, cara Tá bem legal, tá muito legal mesmo Vou voltar numa cena aqui pra poder ver uma situação que eu achei aqui Que eu tinha visto Pra poder ter certeza e conversar com vocês sobre isso Então, eu realmente tinha visto isso Tem uma cena específica ali do trailer Que vocês devem ter visto Onde o personagem do ator Xolo Ele encontra a atriz da Bruna Marquezine, né Eu vou falar a atriz porque eu não sei o nome dela no filme Mas ele encontra a Bruna Marquezine Vou falar assim, vocês vão me entender E ela entrega um pacote de hambúrguer pra ele Onde ele não sabe o que tem ali dentro daquele pacote de hambúrguer E assim que ele chega dentro de casa E abre aquele pacote Ele vê que tem um escaravelho O escaravelho, não sei o que se fala Que é aquele besourinho Que se torna todo aquele equipamento Que vira o próprio uniforme dele de Besouro Azul Então, a Bruna Marquezine Ela vai ter uma importância realmente muito grandiosa Além do que ser um par romântico pro personagem E eu acho isso interessante pra caramba Porque, pô, cara É uma brasileira ali, cara Numa produção americana Numa produção internacional E vai ser muito bom ver a atriz Interpretando uma personagem que é importante Além disso, a qualidade desse trailer, cara Visualmente, em questão de efeitos cinematográficos Me agradou bastante Eu gostei pra caramba Os personagens que são a família Do próprio personagem principal, né Que vai ser aquele núcleo ali Que eles vão ter, provavelmente, aquele núcleo familiar Pra ser muito bem desenvolvido Ao meu ver, eu acho que vai me agradar bastante Vai ter momentos engraçados Momentos muito interessantes Envolvendo a própria família dele Então, eu acho que por esse trailer Já vai dar pra saber Que eles vão conseguir muito bem desenvolver Aquele núcleo familiar do personagem principal Cara, esse trailer, ele é tão rápido Acontece tanta, mas tanta coisa Que eu não me dê o trabalho de ler a legenda direitinho Ler os diálogos Eu vou fazer só depois Quando eu estiver sozinho Mas, cara, é muita coisa Acontece muita coisa nesse trailer E essas coisas me agradaram bastante, cara Então, eu acho que vai ser um filme Que não tem como ser ruim, cara Eu acho que se esse filme for ruim Vai me decepcionar bastante Porque, mesmo que o filme só vai ser lançado em agosto Vai demorar um pouco Eu tô super ansioso pra poder assistir essa produção E eu cravo aqui pra vocês Se eu puder Se eu tiver grana até lá Eu vou assistir esse filme no cinema Se eu não comentei pra vocês, né Tem um momento onde o personagem principal Ele aparece tipo num laboratório Pode ser que aquele laboratório Seja o Laboratório Stars Que é aquele laboratório onde o próprio Fresh Já trabalhou, entendeu? Vocês estão ligados nesse laboratório aí da DC? Então, pode ser que seja nesse laboratório Ou em outro laboratório fictício Que eles adaptarem pra esse filme Mas, todo aquele acontecimento Onde ele pega aquele pacote de hambúrguer Que sem ele saber tem aquele negócio dentro Aqueles caras vejam lá Os caras velhos, não sei como se pronuncia Dentro Acontece tudo em um laboratório Tem até uma cena específica Onde eles parecem estar no porão Desenvolvendo algumas tecnologias Mas isso já é dentro da casa do protagonista Onde até aparece a personagem que parece ser Ou prima ou irmã do personagem principal Eu gostei pra caramba desse trailer Sabe, eu gostei pra caramba Eu não sou de gravar vídeos Trazendo detalhe por detalhe sobre trailer Se não, se eu fosse um cara desse tipo Eu ia trazer um vídeo desse tipo aqui pra vocês Mas e vocês? Assistiram o trailer? Gostaram do trailer? Assistiram sozinho? Ou assistiram agora Que me viram reagindo a esse trailer? Assistiram no caso junto comigo Deem suas opiniões nos comentários E seus comentários aí Porque é muito importante saber O que vocês estão achando Dessa nova produção aí da DC Que cara, se realmente For bem escrita Bem desenvolvida Bem construída Tem pra ser uma das melhores séries da DC Sem dúvida, cara Sem dúvida nenhuma Eu estou muito esperançoso E eu sinceramente quero que essa obra Dê certo Eu gostei bastante desse trailer Deixem suas opiniões nos comentários Não esquece de deixar aquele like Porque é muito importante Deixar aquele like E de se inscrever no canal Porque é muito importante Porque vocês se inscrevendo aqui Vocês vão receber novos conteúdos aqui Então é isso, gente Até a próxima Valeu, tchau Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí